O que é Penélope? 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 anos, tem um ano e pouco que eu comprei. É, acho que um ano e pouco, tem um ano. Um ano, mais ou menos. Aplicando ele diariamente, diariamente. Então, é um produto que dura muito, vem cheio, ele vem bem cheio. Tá? Então, recomendo muito esse da Kiehl's. Pra quem não tem Kiehl's na cidade, tem o site da Kiehl's, que tem loja online, entrega no Brasil todo. Tá? Uma outra marca que eu adoro, assim, que não é tão conhecida, pelo menos eu acho que não é tipo sundown e tal, mas que é uma marca muito boa e que eu recomendo pra quem quer um bom filtro solar, é a marca Sol de Janeiro. Tá? Essa marca, eu sei que vende na Sephora, Sephora, enfim. E esse aqui, é uma loção protetora de carambola. É delicioso. É fator de proteção 30, resistente à água, e eu acho tão bonitinho, que ela é toda inspirada no Rio de Janeiro e tal. É uma graça, a propagandinha dela é super bonitinha. Já tá no final. E eu uso esse aqui. E eu ganhei também um óleo protetor solar de castanha do Pará com fator 15. Óleo, eu já não tenho tanto hábito de usar, se vai ver que tá bem cheio, eu usei duas vezes só. Mas ele é bem gostoso. E o que eu acho legal? Tem muita gente que tem o hábito de usar óleo, gosta de usar óleo, só que o problema de óleo é que o fator de proteção geralmente é muito baixo. O que eu vejo, assim, fator de proteção 4, é ridículo, sabe? É muito pequeno. Tudo bem, a pessoa quer queimar, ela quer se bronzear, mas ela tem que ter um fator de proteção, não adianta, gente, tem que ter. E esse aqui é legal porque ele é óleo, mas o fator de proteção dele é 15, o que já é um bom fator de proteção, não é aquele fator 4, como a gente vê em muito óleo por aí. E o cheirinho dele é delicioso, então pra quem quer um óleo, um bom óleo, esse eu recomendo bastante. E a linha Sol de Janeiro não é uma linha cara demais, esses produtos são bem acessíveis, que é uma marca, uma marca nacional, então é bem legal. Eu ganhei, não sei se foi, qual caixinha foi, eu ganhei uma caixinha, uma dessas caixinhas, eu ganhei esse protetor solar aqui da Avene, que ele é 30, e ele é pra peles com tendência à acne, o que é muito legal, peles oleosas, acneicas, principalmente acneicas. Então ele é assim, ele é branquinho, tá? Vou mostrar pra vocês. Ele espalha fácil, e tem um cheirinho agradável, não é um cheirinho ruim, e ele não é tão melequento. Mas, assim, eu confesso a vocês, minha pele, claro, tem tendência à acne, fortemente. Eu já experimentei ele no meu rosto, ele é muito bom, a qualidade da Avene, ele tem água termal, enfim. Só que eu ainda acho ele um pouquinho, assim, gente, bem pouquinho melequento, não muito, mas, pro meu rosto, eu ainda acho ele um pouco melequento. Então eu tenho usado ele, usado ele no meu braço também. Porque o que acontece? é de tanto passar filtro solar em cima da minha tatuagem, de vez em quando dar espinhas dentro daquelas bolinhas, sabe? Exatamente porque no corpo a gente não se preocupa tanto em passar um filtro solar que não seja tão oleoso. Então eu tava me dando muita bolinha no braço, espinhazinha, sabe aquelas espinhas bem pequenininhas, assim, eu tava com o braço todo tipo de bolinha. De usar qualquer filtro no braço, antes até de eu comprar o da Kios. Então eu comecei a usar esse aqui, entendeu? Esse fator 30, é o VA ou o VB, né? Pra teste de VA ou o VB. E é pra pele com tendência a acne. Meu braço ficou lisinho de novo. Então eu tô aplicando ele no meu braço. Eu sei que ele é mais voltado pro rosto, pra pele, né? Como eu falei, ele é poliogênico, não comedogênico, não obstrui os poros e tal. É voltado pro rosto. Só que eu tenho usado, até pra não desperdiçar, eu tenho usado ele no meu braço. E tem sido ótimo. Aí no corpo, gente, eu tenho uma coisa assim de infância com o copertone. Todo mundo usa sandal, eu sei que o sandal é o mais conhecido e tal, todo mundo adora o sandal, mas eu, gente, cheiro, quando eu lembro, eu tenho um caso na região dos lagos, eu passei minha infância lá, então assim, quando eu lembro da minha mãe aplicando filtro solar em mim, sabe? Daquela coisa de a praia, todo mundo e tal, eu lembro, é o cheiro do copertone, que é aquele que tem o cachorrinho puxando o biquíni da menininha. É o copertone. Eu amo o cheiro do copertone. Eu sou... É cheiro de verão, de praia, de sol, de alto astral, sabe? É muito bom. E eu tô apaixonada por essa linha aqui, esse é o segundo que eu compro só nesse verão, pra vocês terem ideia. Esse aqui é 15, antes era o 30, que é o da embalagem roxinha. Ele é muito legal porque ele tem a tampa aqui, ó, que trava. Ele é fácil de usar em qualquer ângulo. Você não tem que ficar direcionando. Você de longe, você aplica, ele pulveriza em todas as direções e já cobre, sabe? O corpo inteiro. Então não tem a coisa chata, como tem o creme, por exemplo, de você aplicar e às vezes ficar uma ou outra região sem o filtro e essa região queimar. Por menor que seja. Esse aqui não. você aplicou, ele pulveriza tudo, assim, tudo de uma vez. E o que é melhor, ele, além dele ser UVA ou UVB também, ele tem aloe vera, tem vitamina, então a pele fica super macia. E ele tem uma coisa que eu gosto muito. Ai, o cabelo tá arrepiado aqui. Que é, ele cria uma película, até fala aqui na embalagem, película transparente uniforme. e é verdade mesmo, gente, você aplicou, ele gruda na tua pele. Gruda, gruda mesmo. Você pode tomar banho de chuveiro, na piscina, ele cria tanto que, se você entrar na água, às vezes se você olhar a sua pele, você vai ver que ela tá meio esbranquiçada, porque ele gruda. Então não é porque ele é molhado, não é creme, que ele não vai grudar muito, pelo contrário, ele cria uma película na hora, gruda ali e fica, Tanto que às vezes eu chego em casa e tenho que esfregar com esponja pra sair. Não fica melequento nada disso não, tá? Mas ele realmente, ainda mais pra quem tem criança, que fica na água o tempo todo e criança não tem paciência, né, de ficar lá. A gente já sabe, a gente já foi criança um dia. Ficar lá passando coisa que a gente mais detesta, a gente quer brincar e a mãe da gente fica passando filtro solar é um saco isso. Então isso aqui é a mãe de louça na criança e é geladinho, ele tem um cheirinho gostoso, ele é bem geladinho e tem um cheirinho do copertone. Pra mim, ele é maravilhoso, eu tô amando essa linha copertone e realmente eu não descasquei um dia, eu tô bem queimadinha até, não descasquei nada, não fiquei muito bom. Já o segundo, o primeiro, eu fiquei dezembro todo usando 30 e agora eu bati um pouco pro 15, mas sempre replicando e tal, mas nem precisa, até exagero meu. Bom, é, outros dois produtos agora eu vou começar a falar produto de rosto, tá? Esses são os de corpo que eu mais recomendo. De rosto, é, tem um que eu gosto muito, que eu usei durante um bom tempo, já tá até no final, que é esse da ROC, o Mirasol Active, esse é Fator 60. Eu amo os bloqueadores solares da ROC, e gente, não se enganem pelo tamanho, eles duram muito, 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 mas muito mesmo, tá? Esse aqui eu usei bem no início, só que depois o que aconteceu? Eu fui na minha dermatologista, doutora Carla Sede, e ela falou que esse aqui, apesar de ser bem sequinho, ele ainda pode me dar espinhas. É uma luta, gente, é uma luta tremenda. Então, apesar dele ser bem seco, ele não é um filtro, deixa eu ver se tem, se tem ainda, ele não é um filtro melequento, nojento, nada disso, ele é assim, branquinho, espalha super fácil, ó, já sumiu, pele, não tá grudando, mas ele ainda pode dar espinha. É, porque ele não é específico pra quem tem problema de acne, ou quem tem pele muito oleosa. Sendo assim, o que eu, é, ela me passou dois, tem um que eu já uso há muitos, muitos anos, assim, e pra mim, ele é o melhor de todos, melhor, não adianta, eu já usei vários, mas, é o que dá certo pra mim, que é o da Rock também, mas o Minasol Oil Control, tem o de 30, e eu tenho o de, não me engano, oi Penelope, de 70, fator 70, eu acho que 70 é um pouco demais, assim, né, pra mim, pelo menos, é um, e eu tô usando esse, gente, ele tem uma textura super gostosa, tá meio parecida, que vocês não vão ver muita diferença, mas ele é mais aguadinho, e quando você espalha, ele simplesmente desaparece, ele, ele é mais aguado, eu acho que é a melhor definição que eu posso dar pra vocês, ele é mais aguadinho, tem um cheirinho super gostoso, e esse, realmente, desaparece, ele não fica nada na pele, e, é perfeito pra você que vai trabalhar, então, eu aplico no rosto todo, antes de botar minha maquiagem, não conflita com a minha maquiagem, de forma alguma, tá, ele também é UVA, UVB, e aqui diz que ele é um protetor diário, que oferece alta proteção, UVA, UVB, e ele, gente, ele age na redução e controle da oleosidade da pele, ele tem uma fórmula lá exclusiva, que além de garantir a proteção contra queimaduras, envelhecimento precoce, ele tem partículas, que absorvem a oleosidade, reduzem e controlam a oleosidade, tem toque seco, não tem óleo, não é comedogênico, então é ideal pra quem é muito sensível, e quem tem pele oleosa, porque ele absorve o óleo ao longo do dia, ou seja, pra mim, esse aqui é o melhor, agora, tem um outro, que eu conheci também, porque a minha dermata, a doutora Carla Sede, me passou, e que eu acho que esse é pau a pau com esse aqui, e eu vou explicar porque que eu ainda prefiro esse aqui, por um, uma pequena questão, que é, esse Photo Age, da Dermage, aqui é o Photo Age, mousse, efeito mate, fator 50, tá vendo, pra todo tipo de pele, UVA, UVB, resistente água, com vitamina E, eu tenho, esse aqui tá na caixa, eu comprei em promoção, então eu comprei dois, esse aqui tá sem a tampa, mas ele é assim, a textura desse, gente, é uma textura que eu, não fui mal, Penelo, eu nunca vi na vida, porque tem muito filtro solar, falo mesmo, tem muito bloqueador solar, diz toque seco, quando você coloca no rosto, não tem nada de toque seco, nada, tua pele fica meio melequentinha, não tem nada de toque seco, é tudo mentira, esse aqui não é, esse aqui eu garanto a vocês, eu dou minha palavra, que ele é toque seco mesmo, a textura dele é mousse, então, deixa eu ver aqui, ó, ele tem textura de mousse, tão vendo, e olha, quando você espalha, ele simplesmente, some, e ele tem uma textura, que eu posso comparar, ó, acabou, sumiu o bichinho, não tem nada aqui na minha pele, eu comparo a textura desse produto, a textura do Porefessional, a textura, ele tem uma textura, é que vira, como é que eu posso explicar, gente, não é nada molhado, é realmente, sequíssimo, sequíssimo, eu tenho uma textura meio, não é de serum, é parecido com serum, uma mousse mesmo, só que é uma mousse sequinha, parece que tá aplicando o Porefessional, alguma coisa assim, que quando você palha, quando você espalha, quando você espalha, fica macio no rosto, e some, entendeu? Só que, eu agora, eu voltei a usar esse produto, eu fiquei um ano todo, praticamente sem usar, por quê? Porque ele só tem essa cor, e essa cor tava um pouco escura pra mim, no rosto, eu tava muito branca, então, não tava dando certo, agora que eu tô bem mais queimada, essa cor ficou perfeita, então, agora eu tô podendo usar, fica ótimo, ele já tem, porque ele tem cor de base, né, como vocês viram, aqui, e o Fatoate Mousse, foi desenvolvido com uma textura inovadora, mousse com cor de base, possui proteção, ampla proteção, vel, VB, cobertura suave, que disfarça pequenos manchas, imperfeições da pele, então, proporciona ali, de proteção, uma pele aveludada, uniforme, sem brilho excessivo, aí, ele tem um exclusivo, desde a DNA Repair Complex, com vitamina E, que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele, e sinais da idade, oferecendo alta proteção, e protegendo a pele, contra os efeitos das radiações solares, então, ele é perfeito, assim, ele tem a cor de base, ele vai disfarçar as pequenas, não muito, tá, gente, cobertura leve, mas é uma textura, quem procura realmente uma textura de toque seco, que não fique melequenta, e que ainda haja como um BB Cream, como um Prime, sei lá, esse, pra mim, são os melhores do mundo, pra mim, não tem melhores que o da Rock, que é branquinho, é tradicional, mas ele controla a oleosidade, deixa a pele linda, e esse, que realmente tem toque seco, não é mentira. E, gente, eu tenho que fazer uma menção honrosa, apesar de ser um produto que não, que não é um filtro solar, exatamente, não é um bloqueador solar, mas um produto que foi lançado agora, e que eu acho bacana, porque ele tem filtro 35, produto pro rosto, então, eu acho muito legal, que é o BB Cream, o BB Cream, da Candice Berenice, que é um produto 9 em 1, ó, tem aqui todas as funções dele, eu fiz resenha lá no Mimos Femininos, e ele é um produto super legal, porque ele é pra deixar a pele sem brilho, pra cobrir, seca rápido, não tem óleo, tem proteção UVA, e ele é fator 35, eu fiz resenha lá, no blog, tem foto, tem tudo, a minha cor é essa, é a clara, tá, ele assim, bem clarinho, ele espalha fácil, ó, ele cobre bem, a única coisa, que eu, coloquei de ponto negativo, nesse produto, que vocês podem procurar, aí o cheiro é muito gostoso, nossa, o cheiro dele é muito bom, a única coisa que eu coloquei, como ponto negativo, desse produto, é que assim, eu moro no Rio de Janeiro, aqui faz um calor, absurdo, e ao longo do dia, eu também, assim, apliquei esse produto, às 9 horas de manhã, e fui trabalhar, então peguei calor, na rua, peguei bastante calor, estava num dia muito quente, aqui no Rio, e o que aconteceu, é que esse produto, ele, determinados pontos, principalmente aqui, onde eu ponho óculos escuros, e tal, ele derreteu, é, tirando isso, você numa temperatura normal, se você vai sair com seu carro, é, enfim, vai passear por aí, não vai pegar muito calor, acima de 30 graus, esse produto é ótimo, 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 ou para você, na correria, eu vou ali na padaria, eu vou ali no mercado, rapidinho, ou então, uma amiga vai passar aqui, tem que estar com a cara boa, ele é ótimo, porque ele, além de cobrir bem, e tal, esse é um produto muito bom, ele tem filtro 35, agora, para quem vai se expor ao sol, para quem vai ficar com a cara no sol, ele derrete, não tem jeito, ele não segura, a oleosidade, é, não foi feito, assim, digamos, para isso, entendeu, ele é mais, aquela base, para descomplicar a tua vida, para você, sair rápido, entendeu, mas, eu também não quero ser injusto, até falei lá na resenha, eu quero testar ele, uma temperatura um pouco mais amena, porque realmente, os dias, aliás, eu testei ele na semana, foi uma semana de muito calor aqui no Rio, temperatura, beirão de 40 graus, se não mais, então, é difícil, um produto que dure, que seja um BB Cream, que seja tão resistente a esse ponto, tá, mas recomendo muito esse BB Cream, ele é muito bom, o cheirinho dele é ótimo, realmente, ele não é oleoso, é super fácil de passar, se passa com o dedo mesmo, tá bom, e, foram esses, gente, então, esses são os meus filtros solares, os meus bloqueadores, que eu recomendo, que eu gosto, tá, eu quero saber o de vocês, o que é que vocês usam, o que é que vocês gostam de passar, para se proteger do sol, me contem, tá, então, primeiro vídeo da semana, agora eu vou bombar de vídeo aqui, vocês me aguardem, então, se inscrevam aqui no meu canal, né, para acompanhar, essa pestinha, que safada, então, é isso, gente, qualquer dúvida, comentário, só deixar aqui embaixo, que eu respondo, tá bom, um beijo bem grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau,